Então, o tema de hoje, plano de parto. Eu vou estar falando com vocês sobre plano de parto. Então, vamos lá. Eu vou me basear nesse manualzinho aqui, tá bom? De plano de parto, esse manual de plano de parto, ok? Ele é aqui, ó, tá? O pessoal que colaborou pra fazer esse plano de parto. É a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá certo? Deixa eu ler aqui, quem mais? O Núcleo de Especialização da Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Núcleo de Especialização da Infância e Juventude, Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Associação de Alunas Egressas do Curso de Obstetrícia da Universidade de São Paulo, da USP, e Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, ok? Alguém aqui nunca ouviu falar em plano de parto? Deixa eu saber, fala aí um pouquinho, gente. Quem ouviu, fala, eu sei o que é plano de parto. Quem nunca ouviu, escreve aí, por favor. Eu não sei o que é um plano de parto, pra eu poder ter uma ideia, se vocês sabem ou não o que é um plano de parto, pra eu poder começar aqui também, falar com vocês, né? Às vezes a maioria já sabe o que que é, e aí eu vou só falar aqui algumas coisas. A Nicole, a Sarah tá falando que sabe, a Nicola também tá falando que sabe, que legal, a Sarah eu sei que é psicóloga, A Nicole eu não sei se ela é psicóloga, ou é dolo, ou qualquer outra profissão. As cinco us... Difícil, hein? Não é novidade, ai que legal, que bom, né? Não sabe o que é. Então vamos lá, pessoal, né? Algumas pessoas sabem, outras não sabem. Se mais pessoas puderem aí falar. Sou psicóloga também, olha que legal. Também, a Nicole também é psicóloga, que ótimo. Então assim, é importante a gente saber o que é plano de parto, né? Nossos psicólogos, enfermeiros, obstetras, todo mundo que trabalha com mulher na gestação, no parto e até mesmo no pós-parto, né? Precisa ter o conhecimento aí do plano de parto, tá certo? Existem aí várias pesquisas científicas, tá? Que mostram, cientificamente, que a forma com que nascemos hoje, principalmente aqui no Brasil, ela traz mais riscos para a saúde da mulher e do bebê do que benefícios, tá bom? Então isso já é comprovado cientificamente. Então existem uma série de procedimentos que são realizados no momento do parto, pré-parto, né? E pós-parto, que não tem evidência científica nenhuma. Aliás, a ciência mostra ao contrário. Muitas pesquisas publicadas atualmente, recentes, elas inclusive mostram o quanto que essas intervenções são maléficas para a saúde da mulher e para a saúde do bebê, tá? Sabendo isso, a Organização Mundial da Saúde, ela faz também algumas recomendações, né? Não só para o Brasil, como é para o mundo, né? É uma Organização Mundial da Saúde, tá certo? Então ela faz algumas recomendações e que, infelizmente, são poucos hospitais, são poucos obstetras que seguem essas recomendações, tá certo? Essas recomendações, em geral, é o que hoje a gente chama de parto humanizado, né? Que é um parto sem intervenções desnecessárias, ok? Então quando há uma necessidade de haver uma intervenção no pré-parto, parto ou pós-parto, aí deve ser feita, tá bom? Aí é necessário. Agora, se não há indicação nenhuma para qualquer tipo de intervenção, aí deixa de ser algo que é necessário e passa a ser algo desnecessário implicando em riscos para a saúde da parto oriente e do bebê, tá bom? Então é sobre isso que a gente tem que falar. Um plano de parto é um documento que se você digitar aí no Google plano de parto, você consegue, tá? Então se você está aí assistindo, é a primeira vez que você escuta essa palavra plano de parto. Você não sabe o que é isso? Eu vou estar te explicando agora. E se você quiser ter um plano de parto, é super fácil, é só você digitar no próprio Google plano de parto e você vai encontrar vários modelos de plano de parto, tá bom? Mas quando a gente trabalha então com gestantes, é importante a gente apresentar para ela o plano de parto, tá? É importante a gente explicar para ela que ele existe e que ela pode conversar com o obstetra dela durante o pré-natal a respeito disso, né? Então ela vai pegar um plano de parto em mãos, ela vai preencher, né? É como se fosse um questionário, né? Uma ficha, um protocolo que o casal, a mulher, ela preenche e aí leva para o obstetra, né? Para conversar com ele. Se o parto for feito por um obstetra, né? Às vezes ele vai ser feito por uma enfermeira obstetra ou por uma obstetriz, né? Mas independente de quem vai fazer o parto, é importante estar conversando sobre isso. Então você pode dizer o que você quer e o que você não quer nesse processo de pré-parto, parto e pós-parto, tá? E para você dizer o que você quer e o que você não quer, é importante que você tenha conhecimento também, né? Do que é esperado e do que não é esperado. Do que é uma ação correta, né? Baseado na ciência e o que é uma ação sem basamento científico, apenas fazendo por fazer, né? De forma rotineira e que inclusive vai contra o que a ciência tem produzido e identificado que são fatores de risco, tá certo? Tanto para a saúde da mulher como para do bebê, ok? Então eu vou abrir agora aqui esse manualzinho e vou falar para vocês um pouquinho desse manual, tá bom? Que é de todas essas entidades que eu falei para vocês aqui, principalmente da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá bom? Então aqui nesse manualzinho, inclusive, a gente vai conseguir várias legislações, né? Que garantem aqui algumas leis, então por exemplo, a lei do acompanhante, ou seja, toda mulher no pré-parto, parto, pós-parto, ela tem direito à acompanhante, à escolha dela e do sexo que for. Por exemplo, se ela quiser o parceiro dela com ela, não é porque ele é homem de sexo masculino que o hospital não vai poder deixar, o hospital é obrigado a deixar, tá bom? Então ela escolhe quem ela quiser, não é o hospital que escolhe, ah, é que só pode entrar a mulher. Então você só pode chamar sua mãe, sua irmã, sua amiga, alguém do sexo feminino. Não, é a escolha da mulher, é lei, tá bom? A lei do acompanhante, inclusive, para quem quiser anotar aí, é 11.108 barra 2005, que é uma lei que foi, né, promulgada aí em 2005, tá? Então é direito ao acompanhante, não só em instituições públicas, como também em instituições privadas. Isso é importante a gente saber, tá? Infelizmente, algumas instituições privadas, elas usam desse recurso, dizendo mais ou menos assim, Ah, tem direito ao acompanhante, sim, tem, mas você tem que pagar 4 mil, 1.500 reais para fazer um cursinho. Então, para o seu acompanhante poder entrar com você, a sua escolha, você tem direito a esse acompanhante, a sua escolha, ele vai ter que fazer um cursinho para poder entrar com você, né? E esse cursinho custa 1.000 reais, 1.500 reais, e você vai ter que pagar para fazer esse cursinho. Tá errado, isso é errado, isso é contra a lei, ninguém precisa de cursinho nenhum, tá bom? É lei, se você quiser não fazer nenhum cursinho, né, ou que o seu acompanhante faça qualquer cursinho, não precisa, não pode ser uma obrigação, a lei é clara e ela mostra que você tem o direito, que a sua cliente, a sua paciente, né, aí você que atende essas pessoas tem todo o direito, né, de escolher quem quiser como acompanhante, tá bom? Então, entre outras leis aqui que a gente vai encontrar aqui também nesse manual, tá bom? E aí depois, gente, ele vai começar a dizer o que você vai preencher, aí é a sua escolha, tá bom? E sempre lembrando assim, que se algo acontecer durante o trabalho de parto, você precisa também entender que, olha, foi feito o máximo possível até aqui, mas algo aconteceu e infelizmente não dá para continuar dessa forma. Agora a gente tem que fazer algumas mudanças, tá? Mas isso tem que estar claro também no plano de parto, que caso acontecer, aí a gente muda o plano, né? É um plano, plano pode ser mudado, tá certo? Então, sobre o plano de parto novamente, vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, para a gente ir conversando. A mulher, por exemplo, quando ela recebe um plano de parto, ela pode ir ticando algumas informações, né, dizendo e conversando com o seu obstetra se ela quer ou não quer, tá? Então, pode ser que ela tenha que fazer alguns acordos, algumas coisas ela vai conseguir com obstetra, para outras não, né, infelizmente, ou pode ser que ela consiga tudo ou pode ser que ela não consiga nada, tá? É uma pena, infelizmente, mas nós temos esse documento em mãos e às vezes se a mulher, ela estiver no primeiro trimestre, é mais fácil porque ela vai no obstetra, se ele disser para ela não, não aceita, ela tem a chance de buscar outras, né? Então, ela tem, até ela conseguir encontrar um que diga, não, tudo bem, eu aceito o seu plano de parto, porque ele vai ter que carimbar, ele vai ter que assinar, ele vai ter que dizer que concorda, tá certo? Não só o obstetra, mas como também o pediatra, né? A própria mulher vai ter que ir atrás do pediatra também. Quer dizer, um plano de parto, ele pode funcionar um pouco melhor na saúde privada, porque aí você faz o acompanhamento com obstetra do plano de saúde, você sabe que é ele que vai fazer seu parto, diferente do sistema único de saúde, né? Que você não sabe necessariamente se aquele que acompanhou o seu pré-natal vai ser o mesmo que vai fazer o seu parto, então às vezes fica mais difícil, porque pode ser um plantonista, uma outra pessoa, então aí pode ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas nada que uma boa conversa, que falar com todos os médicos e etc, né? Com um psicólogo da UBS, se ele tiver um pensamento mais humanizado, se ele tiver alguma coisa, né? Que de informação a respeito do assunto, ele pode também estar te ajudando a fazer todo esse intermédio, né? Ou a sua cliente, a sua paciente, tá bom? Então vamos lá, olha só. A doula, ela não é acompanhante, tá bom? Então existe o direito acompanhante, mas a doula não é acompanhante, a doula é uma profissional que deve integrar a equipe de saúde no pré-parto, parto e pós-parto, tá certo? Então olha só, alguns hospitais também fazem isso, eles falam assim, olha, se vai entrar a doula, a doula é o seu acompanhante, isso tá errado. Não, a doula não é o meu acompanhante, meu acompanhante é minha mãe, meu marido, minha irmã, minha melhor amiga, quem for, né? A doula é uma profissional que vai estar ali no momento e não acompanhante. Então você começa por aí, né? Ter a presença de acompanhante e ou doula da minha escolha. Então a pessoa mesmo que faz a escolha quem vai ser a doula e quem vai ser o acompanhante, tá? Ter privacidade e respeito à minha individualidade, né? Ser chamada pelo nome ou qualquer coisa que o valha, né? Mas respeitar a privacidade e a individualidade da pessoa é importantíssimo. Ingerir líquidos e comer livremente, tá certo? Porque o jejum, ele só serve pra quando você vai fazer uma cirurgia, né? Quando você vai fazer um trabalho de parto normal, você precisa de energia, você precisa de força pra ajudar na expulsão e porque é um trabalho de parto, né? Não é um, sei lá, férias de parto, é trabalho de parto, né? Sendo trabalho de parto, cansa, né? E a pessoa precisa estar bem alimentada, hidratada, né? Com água pra ter força e participar desse processo de trabalho de parto, tá? Então a pessoa, ela precisa comer. Se tá tudo certo, não é uma gestação de risco, se tá tudo ok, não tem por que privar a pessoa do alimento, já que, né? Tá tudo indicando que vai ser um parto normal. Caminhar e mudar de posição quando quiser, né? Algumas pessoas têm que ficar presas na cama, no pré-parto, né? Não pode ficar caminhando, né? Não pode mudar de posição, tem que ficar ali, deitado. Então a pessoa, ela pode escolher e dizer, olha, eu prefiro fazer caminhada ou mudar de posição, caso eu queira. Utilizar métodos não farmacológicos para alívio da dor, como banho, uso da bola, massagens, exercícios, entre outros. Então a pessoa, ela pode escolher e dizer, não, eu prefiro que o anestésico não seja farmacológico, mas seja o mais natural possível. Fazer massagem ajuda, ir pro banho quente ajuda, ir pra bola ajuda e é isso que eu quero. E ela pode escolher isso, tá? Receber medicação para alívio da dor, caso ela queira. Então ela pode colocar aqui, eu quero receber medicação para alívio da dor. Receber anestesia, caso ela queira. Receber banho de imersão, né? Pra ajudar no alívio da dor, inclusive. Receber compressas quentes e frias. Usar a bola de parto. Respirar profundamente no ritmo das contrações para facilitar a saída do bebê. E não a equipe médica falando como ela tem que respirar. Tem gente que fala assim, respira que nem cachorrinho, respira mais forte, para e faz assim, faz assado, né? Então o direito da pessoa poder respirar profundamente no seu próprio ritmo e no ritmo das suas contrações. Ser informada dos procedimentos realizados em seu corpo. Então tudo que forem fazer no corpo da pessoa tem que falar, né? Olha, licença, agora precisamos mexer aqui. Olha, licença, agora vamos fazer o toque ou vamos injetar tal coisa. Vamos fazer a escuta, né? Então tudo que for feito no corpo da pessoa, ela quer ser informada do motivo, do porquê, né? E não simplesmente ser um objeto ali em que todo mundo chega e faz o que bem entende, o que bem quer, tá bom? Que o uso de ocitocina, também conhecido como sorinho, para a condução do trabalho de parte, seja feito somente se necessário e após o meu consentimento informado, né? Então aqui ela tá dizendo, olha, se realmente for necessário, aí pode usar e com o meu consentimento, né? Então tem esse item também. Que não seja rompida a minha bolsa d'água, né? Que protege o meu bebê sem a necessidade ou justificativas. Porque infelizmente também é outra coisa que sempre acontece, né? A ocitocina, eles falam que vou colocar o sorinho, nem explico o porquê, é um procedimento tão padrão, né? E as mulheres acabam aceitando sem nem saber que elas podem rejeitar, que isso não tem evidência científica nenhuma, que ajuda, que alivia ou qualquer coisa que o valha, né? Na realidade traz aí algumas dores a mais, né? A gente não sabendo o que é a ocitocina sintética pode trazer para o nosso organismo. E a bolsa também, né? Além de doer, fazer esse rompimento, não tem necessidade nenhuma, né? O corpo pode respirar aí, né? O momento que a própria natureza. E não tem problema do bebê nascer implicado também, né? Não tem problema algum isso. Então, não tem que estourar, né? Então, ela pode colocar aqui que é o direito dela escolher não quero que estoure. Que não seja realizada a raspagem dos pelos pubianos, que não seja realizada a lavagem intestinal. Não existe nada que comprove que, né? A mulher precisa estar com tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, ou que já, né? Seja com o intestino limpo, nada disso, tá? São coisas que ela pode dizer, não quero, tá? E tá tudo bem. Não tem evidência científica nenhuma que fale, olha, se a mulher tem pelos pubianos, pode trazer aí maior risco de infecção, isso ou aquilo para o bebê. Não, não é verdade. Deus deu bastante pelo para a mulher na região genital, né? E a mulher sempre teve bebês. Então, imagina se isso tivesse problema, né? Deus diminuiria os pelos pubianos, né? Porque a mulher, ela tem que parir. Então, não tem sentido nenhum, ok? Que o exame de toque vaginal seja realizado apenas quando necessário, com o meu consentimento informado, e de preferência somente por um profissional, né? Que é o que a gente estava conversando, acho que semana, essa semana, né? Antes de ontem, se eu não me engano. Aí eu estava falando para vocês que as mulheres, elas passam por mais de oito profissionais diferentes, né? Muitos já chegam enfiando o dedo sem nem pedir licença, sem nem mesmo falar que vai fazer um procedimento como esse, né? Então, ela pode exigir que ninguém faça isso com ela, né? E se fizer, que informe que ela possa consentir e que seja um só. Desejar usar supositório de glicerina no momento do parto. Desejar ouvir música em um ambiente com pouca luminosidade. Ela pode solicitar isso. Ela também pode solicitar que ficar em ambiente calmo e com privacidade. Ela pode escolher a posição que a deixe mais confortável, qual ela quiser. Inclusive, muitas mulheres que têm essa liberdade para escolher a posição, elas escolhem a posição de quatro apoios, né? O famoso de quatro, tá certo? E isso, como tem um cunho, muitas vezes, sexual, isso pode horrorizar, né? A equipe médica, a equipe de profissionais da saúde, e eles se incomodam com esse tipo de posição, mas muitas mulheres relatam que essa posição facilita bastante a descida do bebê, para elas é a mais confortável e que produz menos dor. Então, a mulher tem que ficar livre para escolher a posição que ela quiser. Inclusive, a posição tradicional, que é na horizontal, deitada, é a pior de todas, né? É a que traz mais sofrimento, mais dor, provoca maior demora no nascimento, para a passagem do bebê e tudo mais, tá? Então, assim, ela ficar livre para escolher a posição que ela quiser é muito importante. Fazer força somente quando tiver vontade, não quando ficam falando, ai, faz força, faz força, faz força. O próprio corpo, né? Ele mesmo vai respondendo e vai naturalmente, né? Fazendo a força, e a mulher sente que ela tem que fazer força naquela hora, ela não precisa de ninguém falando para ela, agora você tem que fazer força. Não utilizar apoios que prendam as pernas da pessoa, né? Que ela tem que ficar com as perninhas, né? Ali, com apoio, mas deixar ela livre. De ter opção de apoio para os pés, caso ela deseje. Música durante o parto, caso ela deseje. Que não fosse feito corte na vagina ou no períneo, a mais conhecida como pique, episiotomia, tá certo? Ela pode pedir para que isso não ocorra, né? De receber anestesia na hora de dar os pontos, caso ocorra laceração, né? Que é a abertura espontânea do períneo, sem a pessoa fazer o pique. Mas na hora da passagem do bebê, pode acontecer uma laceração, tá? E ela pode pedir uma anestesia, então, para dar os pontos, caso necessário. Que o ar-condicionado possa ser desligado no momento, né? Do nascimento, antes do nascimento, um pouco antes do nascimento, para o bebê não sair do quentinho e chegar num ambiente já gelado, frio, né? Caso seja o hospital escola, que não houvesse mais de um ou dois estudantes, no máximo, no momento do parto, ela pode pedir isso também, né? Se não fica aquele circo, aquele monte de estudante lá, observando o nascimento dela, ela pode falar, eu quero um, no máximo dois. Opa, mexi aqui, desculpa. Deixa eu ver, acho que parou, pronto. Né? Então, ela pode pedir isso. Que sejam registrados por fotos os primeiros momentos de contato com o bebê. Ela pode, né? E tem o direito de registrar esses momentos. Que quando a minha bebê nascer, seja imediatamente colocada sobre o meu corpo. Ela pode pedir isso em contato direto com a minha pele, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, né? Porque muitas vezes a equipe médica fica preocupada, né? Em cortar imediatamente, né? Como se fosse acontecer alguma coisa, né? Se não cortar o cordão umbilical e não precisa, né? Então, nasce primeiro o bebê e só depois é que sai a placenta, né? Então, tranquilamente, esse bebê pode ir para o colo da mãe, enquanto a placenta não sai. Não precisa cortar esse cordão umbilical tão imediatamente assim, né? Que esperem o cordão umbilical parar de pulsar antes de cortá-lo, preferencialmente após a saída da placenta. Olha que interessante, né? Então, ela pode pedir isso. Ela pode pedir que esperem que o cordão umbilical pare de pulsar para poder ser cortado e, de preferência, né? Depois que a placenta também saiu. Que o corte do cordão seja feito por mim mesma, pelo meu acompanhante ou pelo profissional de saúde. Ela que vai escolher qual das três, ou uma quarta pessoa, ou uma outra pessoa que ela queira, tá? Ela vai dizer quem é que vai cortar esse cordão umbilical aí, tá? Que minha bebê ou meu bebê permaneça comigo já na saída da sala de parto e que assim permaneça até a alta hospitalar, né? Desde que essa criança não tenha nascido baixo peso, prematuro, com alguma condição de risco aí que precise, né? De fato, correr, reanimar, alguma coisa assim, né? Precisa ir para uma incubadora, alguma coisa assim. Caso é um nascimento normal, tranquilo, sem indicações de risco, o bebê pode permanecer com a mulher o tempo todinho. Inclusive, todos os procedimentos praticamente podem ser feitos no colo da mulher, né? Não precisa tirar do colo da mulher para fazer vários dos procedimentos, para verificar reflexo, entre muitas outras coisas no bebê, tá bom? Apgar, dá para fazer tudo com ele no colo. Ingerir líquidos e comer à vontade, ter a possibilidade de amamentar na primeira hora, ter o auxílio na amamentação e receber visita. Ela decide se ela quer ou não receber visita e de quem também que ela quer receber visita. Esse plano de parto é bem legal, ele faz tudo isso. Ser liberada para o quarto o mais rápido possível, que o profissional aguarde a expulsão da placenta espontaneamente, que mostrem a placenta para ela, né? E se aguardar a expulsão da placenta espontaneamente é interessante, porque infelizmente alguns profissionais também puxam a placenta, né? E ao puxar a placenta pode ficar algumas partes dela, né? Vem uma parte, a outra fica lá dentro, e aí tem que fazer toda uma raspagem, todo outro procedimento, né? Que não precisava, tá certo? Então, a placenta, ela sai naturalmente, espontaneamente. Ninguém precisa ficar puxando ela, tá certo? Que me orientem sobre os métodos de planejamento familiar para a minha situação e como faço para ter acesso a eles, evitando gravidez indesejadas, né? Então, caso ela quiser isso, ela pode pedir também. Em casos de cesárea, gente, cesárea também não é porque cesárea que não precisa ser humanizada e não respeitar, né? Então, ela pode ser humanizada também, e você também pode fazer um plano de parto para cesárea. Então, caso for necessário uma cesárea, está tudo preparado para o parto normal, na maioria das vezes, e pode ser que chegue o momento que, né? Você tem também que já deixar prontinho esse plano de parto, né? A sua cliente tem que deixar prontinho já o plano de parto, caso necessário, uma cesárea, tá bom? Uma cesárea necessária e não desnecessária, é claro. Então, tem que explicar o motivo para a pessoa, o porquê da cesárea. Tem que esperar o início do trabalho de parto antes de fazer a cesariana. Então, o bebê tem que entrar em processo de nascimento, tem que esperar o momento do bebê. Então, ela tem que entrar em trabalho de parto. Permanecer com o bebê no contato pele a pele enquanto estiver na sala de cirurgia recebendo os cuidados, enquanto, por exemplo, fez a cesárea, está lá dando os pontos, que esse bebê possa ficar no colo dessa mulher. Ter a presença de acompanhante antes, durante e após a cirurgia. Receber anestesia sem que durma, para que ela se mantenha acordada. Que coloquem o bebê sobre o peito, com as mãos livres para segurá-lo, e não que ela fique com as mãos presas, né, amarradas na maca. Poder amamentar e ter alojamento conjunto o mais rápido possível. Alojamento conjunto é mãe e bebê ficarem juntos no mesmo quarto e não separados, tá? Ver o momento do nascimento, rebaixando o protetor ou colocando um espelho, ou seja, aquela proteção que tem, né, para que a mulher não veja o que está acontecendo ali. Se ela quiser ver o nascimento do filho dela, mesmo que de cesariana, ela pode. Então, ela pode pedir para remover, né, ter esse rebaixamento aí do protetor, caso for da vontade dela, caso não, não, tá? De ser informada sobre acompanhar meu bebê durante cada um dos procedimentos que precisam ser feitos nele, vacinas, exames, né, ela pode querer estar presente em todos eles, e é direito dela poder, né, ser atendida nesses seus desejos. Que os cuidados ao bebê sejam feitos somente se necessário e quando ele estiver no meu colo ou após a primeira hora de vida, tá certo? Então, tem muita coisa que não precisa ser feita com o bebê, pingar aquele nitrato, por exemplo, enfiar aqueles tubos no bebê. Então, ela pode pedir, não quero isso, tá certo? Não tem necessidade, eu não tenho sífilis, eu não tenho gonorréia, não tem porquê, né, pingar o nitrato no olho do bebê. O bebê, né, não tem nenhum risco de respirar líquido amniótico ou mecônio, tá certo? Desde que não tenha nada, então, ela pode exigir tudo isso, tá bom? De amamentar livremente, sem horários pré-estabelecidos, então, não é o hospital que vai estabelecer o horário das mamadas, mas sim mãe e bebê, né, livre demanda, que o bebê permaneça comigo durante todo o tempo de internação, de ser orientada sobre os cuidados com o bebê, que não seja oferecida ao bebê água com açúcar, leite artificial, chupetas ou bicos, se eu tiver condições de amamentar, né? Então, se ela tem condições de amamentar, ela deve amamentar e não que dêem pra esse bebê água com açúcar, leite artificial, entre outras coisas, né? De evitar o banho do bebê de 12 a 24 horas após o parto, para que ele aproveite o benefício do Vérnix. Vérnix é uma camadinha protetora que o bebê nasce com, ele é meio uma gosminha branca, né, que fica todo no corpinho do bebê, então, é direito da mãe pegar e falar assim, olha, não quero que dê banho no meu bebê de 12 a 24 horas após o parto, para que ele possa aproveitar os benefícios do Vérnix, que o primeiro banho seja dado por mim ou por meu acompanhante, né, então, a mãe, ela pode falar assim, ó, ninguém vai dar banho no meu bebê aí da equipe de saúde, ou sou eu ou é o pai do bebê que vai dar o primeiro banho. Caso ela seja prematura, o bebê prematuro, de ficar perto dela no hospital como acompanhante durante o máximo de tempo possível, então, que ela não fique privada, né, de ficar perto do seu bebê, mas que ela possa ficar perto dele o maior tempo que ela puder, tá certo? É direito dela também. Então, são esses aqui algumas recomendações que vocês podem tá sugerindo aí num plano de parto pra cliente de vocês, tá certo? Mas a gente tem na internet prontinho com essas informações. Essas informações, então, aqui elas são baseadas em evidências científicas. Então, quanto mais informação você tem sobre o que é esperado e o que não é esperado durante um processo de parto e nascimento, mais conhecimento você terá pra passar pra sua cliente e pra ajudar na construção aí desse plano de parto. Ok, pessoal? Então, era sobre isso a nossa live de hoje. Conversei aqui com vocês sobre o plano de parto. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, amanhã provavelmente não teremos live, tá certo? Aí fica pra sexta-feira. Amanhã eu vou estar em viagem, então vai ficar um pouco difícil aí pra mim poder estar fazendo uma live pra vocês. Mas na sexta-feira eu acredito que tudo vai dar certo. Se não tiver, também eu aviso vocês, mas eu acredito que vai dar certo. Na sexta-feira, sim. Eu estar conversando aí com vocês sobre um outro tema. E se você ainda não está no nosso Instagram, no Telegram, entra lá. Tá? Na Bill tem o link pra você entrar no Telegram que é profissionais em ação. se você ainda não tem Telegram baixado no seu celular, vale a pena baixar só pra entrar nesse canal aí profissionais em ação. Ok, pessoal? Então, ó, um beijo pra todo mundo e até sexta-feira. Tchau, tchau.